Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Lute com determinação. Se não for para levar a sério, para que encarar? Já que saiu na chuva, tem que se molhar. Se fosse fácil, não haveria a distinção dos heróis. Não apareceriam os vencedores. Não se destacariam as medalhas. Tudo isso é para quem encara. Para quem não se dobra. Para quem aceita o desafio da conquista. Para quem não fica no resultado parcial. Para quem luta com determinação. Abrace a vida com paixão. Se não for para se apaixonar, de que vale a vida? Apenas passar tempo com ela, não vale a pena. Há que se viver apaixonadamente. Há que se delirar a cada dia. Há que se suspirar de êxtase. Porque a vida vale o quanto custa. E ela custa caro. É preciso viver intensamente. Beber cada minuto vivido. Saborear cada quilômetro percorrido. Sem paixão não tem graça. É por isso que fica aí jogado reclamando que a vida não deu. Mas também você não buscou. É por isso que ainda vive achando que seu caso é sem solução. É você que é sem solução. Só flerta com a vida. Não! Com a vida o amor tem que ser intenso. Tem que ser comprometido. A vida é para ser vivida. Curtida com paixão. Devorada. Não importa em que fase esteja. É a vida. É o que você tem de seu. Perca com classe. É, na vida é assim. Se apenas um fosse sempre o ganhador, não haveria disputas. São os altos e baixos que dão a emoção na montanha russa. Por isso, quando sofre algum revés, tenha classe. Não se desespere. Os combos é que ensinam. São as derrotas que mostram o caminho da vitória. Não é uma derrota que mina a força de um campeão. Nem sempre quem perde é o pior competidor. Nem sempre quem ganha é o vencedor. Se perder, perca com classe. Levante a cabeça. Volte à luta. Vença com ousadia. Quem não ousa, não supera. E se você não superar, não vai vencer. Seja ousado. Não tenha medo de inovar. Não tenha medo de reinventar. Faça o que ninguém fez. Tente o impossível. Surpreenda a si mesmo. Vá além do que a força pode. Além do que o corpo pede. Seja ousado. Se atreva. Porque você precisa superar. Precisa superar para vencer. Lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe. E vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. E alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com